Sobre a eleição, não vou nem nessa parte de agressão, violência, todo mundo já falou, não tem muito o que acrescentar, mas na parte política, desde que esse grupo assumiu o grupo Renovação e Transparência, com o Andrés, com o Mário Gobi, com o Roberto de Andrade, acho que um grande mérito deles foi não se meter muito no futebol, comparado com os outros. Eles deixam o futebol seguir mais ou menos sozinho, ou se metem pouco, deixam o técnico trabalhar. O Corinthians, de 2008 para cá, só em 2010 e 2016, trocou o técnico, não faz grandes mudanças com o ano rolando, isso acho que já ajuda muito. E eles fazem isso também porque eles tinham um apoio político muito grande, então eles tinham essa tranquilidade no poder, tanto que eles ganharam de novo. Mas agora está um pouco diferente, porque mudou o estatuto, antes quando a chapa do presidente eleito, ela elegia todos os outros conselheiros, era o tal do chapão, e agora foram várias chapinhas, como eles chamaram, e oito chapinhas foram eleitas. E dessas oito, só três apoiam o Andrés Sanches. Então, dos 200 conselheiros que foram eleitos, só 75 apoiam o Andrés Sanches, ou pelo menos declaravam apoio a ele. E tem uma que declarava apoio ao Paulo Garcia, que talvez apoie o Andrés, aí se essa aí apoiar seriam 100 de 200 apoiando o Andrés, os outros 100 não vão apoiar. Uma dessas chapas era do Cittadini, outra era do Isabela, e outras duas se declaravam independentes, que não apoiavam ninguém. E os vitalícios? E tem os vitalícios, sim. Então, como é que estão, como é que é isso? Alguém sabe se eles estão, apoiam a situação, não apoiam? Acho que tem partes, né? Tem o Cittadini, por exemplo, é vitalício, ele deve ter os outros que são aliados dele, o Andrés é vitalício. Deve ter uma divisão ali nos vitalícios. Também, né? A mesma coisa que eu... Mas antes, esses 200 fossem no outro formato, todos seriam do grupo vencedor. Sim, já estaria tranquilo. Agora não, agora ele tem no máximo 100 se essa chapa que apoiou o Paulo Garcia apoiar o Andrés Sanches. Então, vai ser um pouco mais complicado. Ele vai ter oposição, vamos dizer assim, para governar. E quando tem oposição, talvez mexa mais no futebol, para dar alguma satisfação. Espero que isso não aconteça, porque acho que o grande mérito desse grupo em relação ao futebol foi não se meter muito. Mas também isso acontecia, porque eles quase não tinham oposição. Agora vai ter uma oposição mais forte. E até nos votos do presidente eleito, ele teve um terço dos votos. É que eram cinco candidatos, mas ele teve só um terço dos votos. Perfeito. Eu tive numa reunião na casa de um amigo há muitos anos, né? Do Fran Papai Ordano, e estava um grupo lá de oposição. Eles falaram assim, ó, se as opositores, né? Vários deles. Se a gente não se unir, a gente é oposição, o Andrés vai ganhar. Se eles sabiam, por que não se uniram? Não deu outra. Eu lembrei daquela reunião, mas se a gente não se unir, a gente vai ganhar. Tá, e eles não se uniram. Se eles que eram oposição, né? Se pegar 800 votos do Paulo, 800 do Roque, já dava 1.600. Mas se eles sabiam, eu não tenho nada com a história. Eu me dou bem com todos eles. Me dou bem com todos eles, mas sou amigo do Fran. E aí eu vi essa conversa, tá bom, mas se você sabe, não faz. Porque eles todos são a vida, viu? É, lógico, lógico, lógico. Olha, eu vi votando ali, eles tudo abraçados, um com o outro, dando risada, um bate-papo. Mas, em relação à eleição, eu achei até um placar acima da expectativa. Até a gente eleita, o grupo do próprio Andrés Sanchis imaginava, claro, a vitória. Todos cantam vitória, mas uns mais, outros menos, a gente sabe mais ou menos. Mas se esperava tão... Todos estavam em primeiro lugar. Todos eram em primeiro lugar. Pelas pesquisas. Foi impressionante. Todos com 90%. Maravilha. Negócio de pesquisa sensacional. Nem as contas do Casagrande dariam a conta toda errada. Todos estavam em primeiro lugar. Eu recebi de todos. Todos ganharam, né? De que havia uma pesquisa com o empreendedor. Sensacional. Mas, enfim. Agora, foi uma diferença maior a favor do candidato eleito. O Andrés, que já esteve lá e foi muito importante para o Corinthians. Você pode discutir muitas coisas dentro e fora do Corinthians. Mas, normalmente, eleição fora do meu clube, quando eu falo do meu clube, é o Esporte Clube Pinheiros. Mesmo do Palmeiras, que eu não sou sócio, sou só torcedor. Sou suspeito para falar que eu falo como torcedor. Como jornalista, a gente acompanha. Segue o jogo. Ele segue mesmo o grupo desde 2007. Desde a saída do Alíbia. É o mesmo grupo, que já rachou, já voltou. Aliás, houve rachaduras. Tivemos praticamente quatro candidaturas de situação e uma de oposição. Ou três e dois. Enfim, aquela coisa mesmo sempre complexa. Mas, o fato é que ganhou o Andrés Sanches. O que, para o torcedor do Corinthians, que de fato importa, é que deveríamos ter uma direção mais agressiva. Inclusive, midiaticamente. Volta do Rosenberg, que é uma mente muito privilegiada, muito ousada. Agora, o que não significa dizer que sexta-feira vai ter NM Rides. No sábado, contratações milionárias. Não. Tem uma situação muito delicada, criada pelo próprio grupo e muito pelo próprio Andrés Sanches. E a gente precisa aguardar cenas do próximo capítulo. Por isso, vale para o Andrés Flávio e vale a ideia para qualquer outro candidato, se fosse eleito.